De chinecazinha, do salve na novinha Se trombar com os coxinha, eu falo que sou eu não sou maluqueiro Favelado, bem trajado, buço, coquieiro Tô fumando óculos, com os passeio Nós é atividade menor de comunidade Se tenta pegar meu lado, vou pegar o seu primeiro Igual quem nasce de jacaré do piso E tu levando a vida desse jeito mais respeito Nós é guito vivo nos caminhos estreitos E o dia que nasci pros coxinha